Fala rapaziada, aqui Drops tá com uma novidade incrível para vocês, é claro que eu vou dar uma dica, corre no link da descrição, utilize meu cupom ARTS e ganhe 0,55$ de graça e também 5% de bônus no seu depósito, além disso tem a promoção de Natal e com várias promoções para vocês, no site todo, não perde tempo e corre agora mesmo para lá. Vazou né velho, vocês viram velho? Cara, eu achei um jeito diferenciado, tá ligado velho? Mano, um jeito diferenciado, aparentemente ó, aqui rapidamente né, para a gente, eu acho assim ó, eu estava refletindo né, enquanto estava ouvindo as músicas aqui, estava refletindo e aí, vamos lá velho, vamos lá. Nos dias atuais da internet de hoje né, olhem nos meus olhos, fiscal de anúncio aqui na área, tá ligado velho? Vamos lá velho, né, depois vocês vão postar esse em algum lugar que eu sei aí pessoal da tarde né, que susto, avisa, avisa o seu rabo. Mas vamos lá velho, no mundo onde tantos anúncios, anúncios, anúncios e ainda mais aí do CS e tal, eu me deparei com isso daqui que eu dei a TRT e tal, CSGO, anúncio de trabalho, entrega projeto de dead na GodSense, certo? Aí a matéria tal né, pelo, aqui por redação do Globo Esportes né velho, redação do Globo Esportes, aí ó, vazamento de informações são comuns, mas a GodSense arrumou uma nova forma de fazê-la, procura de profissional para fazer um vídeo de anúncio e a organização acabou entregando imagens que mostram que o anúncio de projeto de Ricardo Dead na equipe. nas imagens que estavam disponíveis, pá, aí ó, os caras meteram as imagens, tá ligado? É? Tá ligado? O cara vai ter que né velho, porque assim, é, poderiam né, ter uma, tipo, pá né, mas se você dá uma olhada né, aí os especialistas e tal, do mundo que ó, green screen replacement, os caras estavam precisando rápido, tá ligado velho? É alguém especializado, tal, que possa tirar o fundo verde, tal, do rolê, pá, e não sei o que, aí toma o edge, e aí ó, 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 ó o vídeo, ó, ó o vídeo aí ó, 4K, 18 HP aí ó, 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 né, aí tinha, ó lá, ó lá, tá aí ó, tá aí, então, tipo, é a filmagem do novo Star Wars? Não, mas ó, 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 fala deles, tá ligado velho? E aí, é, eu acho mano, que dentro do rolê aí de anúncios e anúncios, vai vendo né velho, dentro do rolê de anúncios, Y anúncios, anúncios, cara, é uma forma diferenciada velho, porque agora não precisa nem fazer o vídeo, tá ligado? O que é stonks? Eu não sei se vai sair o vídeo, mas se vai falar que isso não é uma boa estratégia, mentiu, tá ligado? Porque hoje em dia já falam até sobre aquilo que você faz assim, tem muitas empresas, é, eu me lembro uma muito boa velho, uma empresa muito boa, que é essa daqui que a gente tá né, que foi um negócio, deixa eu dar uma olhada, ó, ó, É, essa daqui ó, deixa eu ver se eu acho, que é, que é um negócio que o cara fala assim, os caras fazem um negócio tão exótico, que, que você não sabe se o cara tá, 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 tá sacaneando, ou se é, se é pra ser, deixa eu, hum, peraí, deixa eu ver, vocês já ouviram falar sobre isso? Eu já ouvi falar, vou, vou mostrar um exemplo aqui velho, vou mostrar, é que eu não sei se eu vou conseguir achar, aí vai ficar estranho, mas vai, rapidamente, rapidamente eu acho que eu consigo achar. E aí, enquanto isso, eu vou soltando as mensagens pros senhores, mas, gostei, mano, que comprovou o que muita gente tava, tava, oi, salve, Gagal, vamos ripar no Fifinha G, 3, 1. É, então a gente precisa terminar o Weekend Leads, né velho, a gente tá aí, acho que com 14 velho, com 14, 14, né, ó. Obrigado pelos subs de presente. Cara, teve... Lilica 133, um salve, Lilica 133, um salve, Lilica 133, obrigado pelos subs de presente. Eu só quero achar aqui, mano, porque eu achei isso também muito gói, foi, foi através desse post, inclusive, que eu... Fiquei sabendo sobre isso, velho. Opa, mensagem não veio. O que eu achar agora, velho? Fá F. Opa, Fá F. Caramba, velho. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, Josué 1, 9. Ah, amém. Mano. Salve, Gal. Salve. Só passando para desejar um bom dia para você, para Leti, para o Ratão e para a tribo. Tamo junto, tamo junto. É, velho, eu falhei, miseravelmente aqui, falhei em achar o rolê que eu tava... Que eu tava querendo, velho. Salve, Gal. Dois meses, G ponto de interrogação, três ponto de interrogação, X? Ah, achei, 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 achei. Gal, eu vi você na Globo. Muito legal ver toda essa tribo liderada por você no Globo Ruralismo, tu agora esperando ver você no programa Pequenas Empresas Grandes Cabeças. Não, não, cara, é, assim, ó, achei, ó, que é um negócio, ó, por exemplo, eu não sei, né, velho, eu não sei, eu não sei, mas eu vi, eu vi isso daqui, ó, por exemplo, a Twitch, né, ó, estamos felizes, tal é o anúncio, né, Dana XD e tudo mais, pá. E, e aí, se você for ver, mano, não é o melhor tipo de, sei lá, velho, os designers, eu não sou designer, tá ligado, velho, mas tem um pessoal, pô, precisa de designer, avisa, tal, graphic designer, mais passion, só, tá ligado, só faltou a Comic Sun, mas, bonita arte feito no pente, cara, estavam falando sobre isso, que é uma tendência, tá ligado, de, tipo assim, pessoas que talvez não comentariam, comentam, tá ligado, entende, saca, tipo, uma estratégia muito interessante, do, tipo assim, às vezes um cara que não comentaria sobre o anúncio do, do God Sent, aí fala, porra, olha lá, tá ligado, NA, olha, entendeu, faz sentido, não faz, velho, eu, não faz sentido, para pra pensar, mas eu acho que faz sentido, velho, tipo, um plot twist, um meta asiático, muito louco, tipo, você está, meio que zoando o rolê, mas você está interagindo com o rolê, no mundo da internet, que é difícil você fazer as pessoas interagirem com o rolê, você chegou no seu objetivo, né? Interessante, né, velho? Ah, hoje o dia é duro, hein, velho? Quer dizer, hoje o dia é duro nada, velho, muito obrigado, velho, muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho